Ele é o amor que acalma Que brilha o sol sobre nuvens escuras Liberta quem preso está Ele é esperança quando acalma a razão Jesus é a razão de toda esperança Vamos dizer que Jesus pode dar O amor que pode tudo, o amor que pode tudo O amor que pode tudo mudar A riqueza que Jesus nós conseguimos É do tipo que aumenta cada vez que dividimos Nada nos impede e vamos falar Do amor que pode tudo mudar Jesus é o amor que transpõe montanhas Ele é o amor que acalma o mar Que brilha o sol sobre nuvens escuras Liberta quem preso está Ele é esperança quando acalma a razão Jesus é a razão de toda esperança Vamos dizer que Jesus pode dar O amor que pode tudo, o amor que pode tudo Que pode tudo, o amor que pode tudo mudar O amor que pode tudo mudar O amor que pode tudo, o amor que nós conseguimos O amor que tanto holds O amor que pode tudo, o amor que pode tudo, ação O amor que pode mudar